Rapaziada, vem comigo. Aí, o mais forte! Eu me mando ali de água, hein? Foge, meus amigos! Dedo a orelha! Dedo a orelha! Eu não sei o que ele fala, viado. Desgafado! Vamos lavar o cabelo, boto? Vamos lavar o cabelo? Cabelo? Rapaziada, rapaz! Nossa, tem que dar uma garrafada nele. Eu vou fazer um desafio, mano, muito louco. Rapaziada, é o seguinte, vocês vão matar o menino aí dentro, meu Deus? Bom, rapaziada, antes de começar esse vídeozão pra vocês, eu quero falar pra vocês o site da Blaze, que é um site de investimento onde você pode fazer uma grana extra. Eu já tô aqui no site da Blaze e eu quero mostrar pra vocês o pacote de boas-vindas. Léo, o que é esse pacote de boas-vindas? Seguinte, você clicando no primeiro link na descrição do vídeo, você vai clicar já no meu link, que você vai fazer um cadastro aqui no site da Blaze e vai ganhar tudo em dobro. Por exemplo, se você depositar 100 reais, você vai ganhar 200. Se você colocar 300, você vai ganhar 600. Se você colocar mil reais, vai até 2 mil. E isso vale até 2.500 reais e você ganha 5 mil reais em bônus. E lembrando, rapaziada, que o site é pra maiores de 18 anos e eu quero falar pra vocês que tem várias modalidades. Tem o Crash aqui, o Double, o Mines e tem entre outros, tem vários. E eu quero falar pra vocês que tá rolando uma promoção aqui na Blaze. Um milhão de prêmios, rapaziada. Se você quiser, mano, participar, agora é a hora, mano. Não tem porque você não participar. Vem comigo. Olha como é fácil, rapaziada. Pra você concorrer, você vai indicar um amigo seu pro site da Blaze. E isso vai somar pontos. E quanto mais amigos, mais pontos você tiver, mais chances você tem de ganhar os prêmios. Porque não tem poucos prêmios, tem 10 prêmios. O primeiro lugar, você vai ganhar 250 mil reais. O segundo lugar, 200 mil reais. Então assim vai até o décimo colocado. Olha, eu vou jogar o Mines pra vocês aqui ver como que funciona investir na Blaze. Eu vou colocar mil reais e eu vou colocar aqui 4 minas, 4 bombas. Ó, coloquei mil, coloquei 4 minas e eu não posso acertar. Então bora. Mano, começou o jogo. O diamante. Vai, outro diamante, outro diamante. Mais um diamante. Eu vou nessa quininha aqui agora. Mais um diamante. Ai meu Deus. Mais um diamante. Ó, eu vou parar agora porque já tá top. Já tá top, já tá top. Levei pra casa aqui 1.972 reais. Lembrando que eu investi 1.000, então ganhei 972 reais. Eu vou colocar 2 agora, rapaziada. Porque tem como colocar tudo isso aqui de bomba. Eu vou colocar 2 aqui porque eu quero abrir bastante diamante. Ó. Esse. 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 Ai meu Deus. Esse. Ai meu Deus. Esse. Mano, tá indo. Tá indo. Eu não sei se esse é. Será que é ou não é? Ah, não era. Ai meu Deus. Esse. Agora. Mano, qual que será? Qual que será? Uh, moleque. Mano, tá top. Consegui 12. Velho. Eu fiz 3.000. 3.000 nesse aqui. Velho. É muito top. Bom, rapaziada. Vocês viram como é simples investir aqui no site da Blaze. E vou mostrar pra vocês agora como que deposita. É muito fácil. Só que eu quero depositar. Tem Pix, cardão de crédito, boleto. Mano, o Pix é o mais rápido, moro? Então é isso. Primeiro link na descrição do vídeo. Vem comigo, fi. Porque você tá perdendo tempo. Que pessoa que tá ali dentro? Vai morrer, mano. Ó, rapaziada do céu. Aqui. As pessoas tão vendo jeitos de respirar debaixo d'água. Ó o Julinho. Ó o Julinho, mano. Lá dentro. Dá um zoom lá. Ele tá... Mano. Ó o Bruno, viado. Dentro do lixo. Ó, é o seguinte, rapaziada. No vídeo de hoje... Vai! Mano, olha o jeito, velho. Os caras querem respirar debaixo d'água de qualquer jeito. Olha isso. Olha os caras, mano. Vai morrer, velho. Vai matar ele, velho. No vídeo de hoje, rapaziada. Quem ficar mais tempo debaixo d'água, vai levar um Pix de 100 reais. Mano, olha o... Olha o Julinho, mano. Olha o Julinho, mano. Olha o Julinho, mano. Oi. Você quer te atravessar ou de ficar debaixo d'água? Mano, eu vou fazer de atravessar, porque debaixo d'água o povo vai querer ficar... Tá todo mundo de balde, velho. O balde... O balde... Mano, o balde não cabe. Passou. Não, eu acho que ele não cabe. Não, eu acho que ele não cabe. Não, eu não cabe. Os caras... O... Não, aquele cara do... O Balavir aqui. Ele no Maluquinho. Ele no Maluquinho. Não, é o... É, é o... É o... O Jardim, já. É o Jardim. Maluquinho. Maluquinho. Rapaziada, é o seguinte. Quem aqui agora quer levar 100 reais no Pix? É! 100 reais no Pix, de verdade. Ó, o desafio vai ser o seguinte. De uma ponta a outra... Só pega, nem cabe. Ó o desafio! Ó, ó o desafio aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó o desafio! Vai ficar na escola aqui, né? É! Ô, 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 ô! Eu sou a professora aqui, mas tem que ouvir. Todo mundo quieto aqui! A tia da escola tá falando! A tia da escola tá falando! É isso não, velho. Eu tô com medo. Cala a boca! Ó, deixa eu dizer. O desafio vai ser atravessar a piscina. Quanto mais atravessar... Pode falar. O ar não acaba? Não. Fica daquele jeito ali? Vira gás carbônico só. É, vira gás carbônico. Você morre. Então vai... Ei, quem atravessar mais... Tá desclassificado, o boquinha não vai partir, pá. Quem atravessar mais vezes, ida e volta, por mais tipo... Tempo de... Sem... Sem respirar. Sem respirar debaixo da água, vai levar um pique de 100 reais. Eu vou fazer agora, né? É! Marca certinho, né? Isso! Porque tem que respirar debaixo da água. Pode, pode. Ah, nadando não vai ter isso. Não vai ter como. Vai, vai. Fala a gente que quer dizer. Tá lá. Ganha. Ganha. Você é bom nadador? Meu cabelo... Eu não posso. Ô, neném. Tietchan. Ô, bebezinho. Ô, quem vai começar por primeiro, então? Eu, eu. Você vai ser o primeiro? Eu sou o primeiro. Tem que nadar mais, ex? Eu vou ser o último. O último? Demorou. Lembrando, ó. Eu vou participar também. É, quem quiser ganhar, o senhor vai participar. É, quem quiser ganhar, o senhor vai participar. É, quem quiser ganhar, o senhor vai participar. Eu também. Demorou. Então vamos limpar a piscina aí. É. Todo mundo pro canto aqui. Vai, sai daí, coronado. Eu tô de garupa. Não. Não. Ganhar, garota. Não. Gravar aqui, nessa casa, é pior que dar aula na escola, viado. Garupa, não. Todo medo. É, garupa, não. Ganhar, garupa, não. Ganhar, garupa, não. Ganhar, garupa, não. Oi. Boa tarde. É, ó, tá vendo? Muita reclamação de muita gritaria Todo mundo aí, ó, esses moleques Ficam fazendo barulho em casa Ah não, bombinha, alguém soltou bombinha? Não, é um macarrão Macarrão Ah, não é bombinha não Eles estão pegando esse macarrão e batendo na água Mas eu já vou jogar fora esse macarrão Aqui, moço É macarrão, é água Cague hoje, então Tá bom, então Vou falar pra eles, vou dar uma bronca Então tá, tchau Dá bronca, né, tio Ó, falar uma coisa pra você Vai levar a mudo Não vou pagar porra nenhuma O macarrão já joga fora Fica batendo na água e o povo falou que tá fazendo bombinha Então vai, então Já começamos, já organizamos aqui Tá, mano, uma bagunceira, rapaziada Mas é bom, é bom? Não, é legal que ele peguei É, a molecada fica gritando aí, ó Gente, vamos fazer o seguinte Já vim do vídeo do vídeo, então E aí, rapaziada, vamos começar agora A gente levou uma bronca Olha lá, não vale Acho que vale Vale, do jeito que quiser Não, do jeito que querer Quem for mais vez e voltar Se tiver uma táctica aí, pode ser 100 reais no Pix Quem conseguir mais vezes Ó, vai lá, coronado Tem seu câmera meio aquático agora Você foi pro meu ouvido, vai Vai lá, você foi pro meu ouvido, a câmera meio aquático Estão em três Não, é você que fala, Thiago Quando, no seu tempo Vai Um, três Um, dois Foi Ó, o Thiago já foi Ó, o Thiago por aqui, rapaziada Ó, o nada dele Ó, o nada dele Mano, ele foi uma vez Tá indo e voltando Tá indo e voltando Ó, o Thiago voltando, rapaziada Mano, ele voltou, velho Velho do céu Foi uma Uma inteira, né Dois e meia, cara Dois e meia, é isso? Thiago do céu Foi bem, foi bem Minha casa tá me atrapalhando Tá, quem é? Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Vai, Bruno Três, dois, um Foi O Bruno foi Honrelo Ó, o Bruno tá voltando, rapaziada Ué, ele carregou um Nossa, o Bruno nada devagar, hein Mano, o Bruno vai passar o Thiago O Bruno vai passar o Thiago Ué, no mesmo lugar Empatou Empatou Um parto? Um parto Mano, empatou com o Thiago Thiago, tá empatado, hein Thiago O Teco já leva a vontade A cabeça dele pesa E fica embaixo da água Vai, Teco Vai, Teco Sai daí, boquinha Não vale a meditação Vai Não precisa, moleque É só você soltar um pouquinho de água pro nariz Aprenda a nadar, ô Foi, foi Ei, eu vou parar de casa Aquelas meninas que você vai pro nariz Ah, não vai nenhuma Oh, oh, ué Ué, ué, ué 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 Ué, sai fora Você não chegou nem lá Tá louco Não foi nem louco Não foi nem louco Olha que cara Não, ô Teco Sai daí, Teco Tá, vai Você foi Tá louco Ladrões Vai, Boto Vai, Boto Vai, Boto Se eu ganhar, eu vou fazer a doação do meu dinheiro Tá bom Meu vô era nadador profissional e eu, sabe Posso ir? Pode Pode Vai, Boto Quem tá torcendo por mim? Eu Boto, você... Vai, Boto Vai, Boto Pelo tamanho do pulmão é pra ir aonde ver isso O que é isso? O que é isso? Caramba até dentro do meu cérebro, né Você... Ué Vai de novo, vai Não, vai de novo, Boto Você nem vai... Você quer ir de novo? Ou esse aí foi o que você sabe fazer? Vai, Boto Tá com balde Meu Deus do céu Olha! 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 Foi bom, hein Vai, Dardinho Ó, de verdade, mano 100 reais o pique Você for... Na moral Na moral, viado Você dá 50, viado Foi Arre! A calça vai caindo Foi, 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 foi Então se atrapalha também Ó, já tá voltando, mano Foi o mais rápido até agora Mano, ele foi o mais rápido até agora, rapaziada O Eduardinho tá indo bem, hein, mano Passou o Thiago Passou você, Thiago Passou, passou, passou Mano, 3, tá voltando mais uma vez Ai, meu Deus Ai, meu Deus Boa, 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 Eduardinho 100 reais o pique já é seu, Eduardinho Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Tô retardado, mano Vai, agora eu quero Caralho, faltou o Sininho do Senna agora Mano, o que que você tá se sentindo do melhor jeito? Eu tô sentindo com o Bellis Eu tava lá embaixo imaginando... Fechando o banco, viado Eu tava lá embaixo imaginando... Demorou pra você Ninguém nem vai lá mais ligar pra você, não Vai Gatos na voz Olha Nossa, tá indo rápido, mano Deixa eu levantar Foi rapidão, mano Olha, 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 olha Olha, mano, ele tá muito rápido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mas não tá respirando, velho Cadrão, pode furar Ah, viado Ó, você foi duas e meia É, foi um menos que meia um pouquinho, né Vai, vai Pronto, o Márcio vai nadar, cara Fica a barriga pra cima E a fruta com ele Mas não vai Ô, abram alas Renan É você? Ah, eu quero rir da piada pra mim É você já Então vai Se solou Ele falou que o Márcio jogou de puta Ah, eu quero sozinho, mano Foi? Ó, ele vai Em três Ah, não Em três não Em só o tempo Foi Renan foi Renan foi Renan foi É, o Renan era bom nadador Foi, olha Já tá voltando Já tá voltando, rapaziada Isso, Renan Boa, boa Boa Caramba, véi O Renan Ai, rapaz, você foi criado dentro d'água Rapaz, você vai vergonho Corre só Meu Deus, cara Olha aí, o mestre Olha aí, o mestre Ele é meu mestre Quatro Mano, quatro Vai Quase Quatro Foi quase quatro Foi quase quatro Isso Vai, Jamie Jamie Vai, Jamie Jamie 100 real no Pix Jamie O James te fez que nós tava brincando aqui Ô, James, vai mais uma É James Tô terçando com você, velho O elevão Nada vai me dar presença Parece que foi sem confiança nenhuma É É É Só assim, ó Soltou Vai embora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Opa Duas Duas Boa, James 100 reais no Pix Vai Mano, ele tá voltando James Vai, James Vai, James Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai voltar O quê? Quatro 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 e meia Uou Mano, que isso, cara Ô Foi quatro e meia e parou por ali, ó Quatro e... Foi mais do que o pouquinho do meio, né É Ele foi mais que o meio, né É você agora, primão É Boa, Thiago Boa Sai daí, baleia Tá dentro da água e tá falando Cala a boca dele, vai Foi, 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 foi Ele vai morrer O Márcio parece um tubarão, velho Ele vai morrer, mas ele foi quatro e meio Ele vai morrer, mas ele vai perder Ele vai falar que a casa dele tava caindo É Ou que alguém entra na frente O Márcio tem branco que tem a outra lá Mano, ôi, 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 passando Passando, passando, passou Eu tô com sede, eles, eu tô com sede Se o saco do Renato tivesse mais água, o Márcio vai passar, ele vai conseguir Mano, passou, passou, passou Ganhou, não, ganhou Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou, foi rastudo Foi, foi Márcio Mas, viado, ele tem super poderes para respirar também, né Mano Velho, foi cinco vezes, rapaziada Cinco Eu também não Falta mais alguém? Falta eu? Agora é minha vez Vamos ver se eu vou conseguir, pelo menos, e voltar Eu falo que você não vai nem e volta nem duas vezes Agora você não vai Eu não vou, tá bom Você não vai Vai, vai Vai, vai, mergulhador Vai, vai, mergulhador Foi, galera, vamos lá O impulso tá bom, ó Vou filmar aqui, ó Vai dar pra vocês verem debaixo d'água, ó Uma Olha aqui, galera, ó Três Eu fiz uma promessa e ela se cumpriu Duas e pouquinho Oh, mas eu, eu fui Eu fui tipo assim Você soltou muito ar Muito É, então, vai blum, né É, blum Eu acho que eu iria mais, só que eu soltei muito ar lá mesmo De novo, bora, mais uma Mais uma? Vai, vai, vai É, vai, vai É, vai, vai Tá louco Depois vamos fazer uma corrida? Vamos Quem você acha que é mais rápido? Vai, vai, Léo Parece que vocês querem muito Não puxa tanto ar Só Normal Se ele soltar o ar na primeira Olha lá, já soltou muito ar Olha aquilo, viado Eu tô muito nervoso Eu tô muito nervoso Não quero mais Viado, você é uma bolha desse tamanho esse Que é difícil Vou brincar, mano, eu tô nervoso Deixa eu abrir Vai, vai, vai Vai lá, vai Vai lá, vai lá Eu acho que não vai tu ir Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha, os caras que mais fumam na aguilha aqui Os caras que mais fumam na aguilha aqui Os caras que mais conseguem ir É, meu irmão Falando se puder me sair bem Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, volta o Julinho Ah, o Julinho não consegue também não Ah, o Julinho não consegue também não Nem Foi, foi, foi Agora eu vou usar a minha taxa Sai daí, ô Filho É mesmo, o Julinho não foi ainda Olha, olha, olha Vista aqui Nossa, não foi nem Nenhuma Vai, Julinho Não sabe, não conseguiu ir uma Não sabe, não conseguiu ir uma Um vencedor aqui, rapaziada Ah, peraí, eu Calma, o Julinho de linha, calma O que ele sabe? Vai com esse negócio aí, você vai bater Não, é a tática Eu não vou bater Sai daí, minha tática Vai, vai parar a minha O que que o Julinho não Eu vou usar a conta O cameraman Oi O cameraman Oi Oi É isso, obrigado Vai na tática Cada um tem sua tática Mas vai rapidão Não dá, não dá Comecei Não dá Vai, não dá Não dá Não dá Não dá Temos aqui O vencedor Aeeeee Valeu, mano 100 reais Tá ganhando Se James bater no final, eu volto até a metade Ô, velho Isso é bom, mano O Marcio fez uma estratégia boa Ele viu todo mundo indo e viu onde que ele tinha que chegar pra ganhar o preço. Eu acho que ele respirou forte. Bem forte. Deixa eu pegar meu celular e fazer o Pix pro Marcio. Bom, rapaziada, já peguei aqui esse pé. A dinheiro do YouTube cai. Tem dinheiro? Tem. Nossa senhora. É, cem reais pro Marcio. Cem reais? Cem reais. Pode ser cem mil reais. Não! Rapaziada, tô colocando a senha do meu cartão aqui. E olha isso. É isso, pai. Aí, ó. Foi. Foi, foi. Tá mandado lá. Eu vou mandar o comprovante lá no seu WhatsApp. Obrigado por ter participado do meu grande vídeo, rapaziada. Ó, Pix feito pro Marcio. Poderia ter sido vocês, mas vocês não se esforçaram. Que pena. Vocês não sabem nadar, seus bando de otário. Bota de costa, cara. Cara, pôs de costa. Mano, então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou... Ah! Jaminho, tem que pagar o C, né? Tem. Tem que pagar o C, né, Coronado? E eu tenho que pagar o C, né? Porque eu já recebi do YouTube. Vou pagar o outro. E como o YouTube me pagou, eu vou pagar o meu funcionário James. Assim que funciona a empresa. Ó, aí você me paga e eu te pago de volta. Demorou, do carro? É. Demorou, então. Eu vou pagar aqui o James. Só pra falar que você me pagou, daí eu te paguei. Tá bom. É verdade. Isso aí fica melhor. Senão fica chato, né? Tipo, parece que eu não ganhei nada. É, você tá trabalhando só aqui logo. É, eu tô trabalhando de graça. Aí se você me paga eu te devolvo. Pelo menos eu trabalhei, ganhei e te paguei de volta. Fala a boca, James. Vai, vai. Fala lá. Você não vai pagar ele no vídeo, né? Finaliza essa porra aqui antes. É verdade. Caralho. Então é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Você gostou. Deixa o like. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau.